Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre dicas para melhorar o seu vocabulário. Legal, né? Então, você que segue a página Adão Lintz aqui no YouTube, curta o nosso vídeo. Hoje, nós vamos falar sobre o quê? Vou dar dicas para melhorar o seu vocabulário. Então, vocês que estudam, fazem curso de Libras, mas percebem, sentem que precisa melhorar o vocabulário, eu tenho dicas bem legais para você usar em casa como estratégia de estudo. Por exemplo, quando precisar, você faz anotações, até mesmo no teu celular ou num caderno de um vocabulário. Faz uma lista de palavras. Depois dessa lista estiver pronta, cola na porta do quarto, por exemplo, num lugar onde você passa, que você sente que vai ver diretamente ou no celular mesmo. É uma boa dica. Você vê a sua anotação, por exemplo, e começa a anotar. Sinal de amanhã. Amanhã. Eu vou na casa do meu amigo, você percebeu a palavra amanhã? Amanhã, amanhã, por exemplo, amanhã, eu vou na casa do meu amigo. É uma frase. Aí você cola amanhã. Abaixo, você coloca a frase e fica praticando. Pratica, treina essa frase, olha, olha, repete, repete. Amanhã, amanhã, amanhã eu vou na casa do meu amigo. Você dorme, acorda e repete novamente. Treina tudo aquilo que você fez. Amanhã eu vou na casa do meu amigo. Amanhã eu vou na casa do meu amigo. E fica praticando. Até que você absorve e consegue facilmente sinalizar. Depois. Por exemplo, hoje. Sinal de hoje. É outra palavra para o vocabulário. Você coloca ali uma frase hoje. A palavra hoje no seu vocabulário. Embaixo, uma frase. Hoje na faculdade tem prova. Aí você dorme, acorda, olha a frase. Hoje na faculdade tem prova. Aí você pratica até que aprende essa frase. Hoje, 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 treina. E vai ser, a prática vai te ajudar a lembrar e a memorizar esse vocabulário. Por quê? Se você, por exemplo, aprende um vocabulário, aprende um sinal. Ok, entendi. Amanhã ou amanhã. Hoje ou ontem. Tanto faz, qualquer palavra. Ah, uma vez só. Amanhã, depois você esquece. Como é que é o sinal de ontem, hoje? Que confusão, amanhã. Por isso é importante o vocabulário de prática. Uma frase que você olha e sinaliza. Amanhã, hoje. E pratica novamente. Repete, repete várias vezes. Até que você absorve esse vocabulário. É um passo adiante. A prática dessas frases, hoje, sempre, amanhã. Faz as suas adaptações para que você possa avançar. Ontem, olha o sinal de ontem. Faz uma frase com a palavra e pratica o teu vocabulário. Ontem, que legal. Amanhã, repete de novo. Ontem, que legal. A frase, repete e pratica. As tuas mãos vão ficar ágeis. E você vai aprender e melhorar o teu vocabulário. Essa é a ajuda que eu tenho para dar para vocês. É uma dica de prática. Não é só, por exemplo, estudou uma vez. Ah, eu entendi. E amanhã acaba perdendo porque não praticou. A repetição é que melhora o nosso vocabulário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.